Mais uma vez dando continuidade aí a TV Web, TV Movimento, os trabalhadores da Flasco, estamos aqui mais uma vez na prefeitura aqui de Sumaré, acabamos de ser recebido pelo prefeito, camarada Marcão, trabalhador lá da Flasco, como é que foi? Você acha que vai ser algo de concreto para ajudar os trabalhadores da Flasco? Você sentiu que eles estão a fim de ajudar a gente ou não? O que você achou lá? Por fim do que foi conversado, acredito que sim, que tem a sua intenção de juntamente com a comissão que vai ser formada, buscar recursos, que até agora é o único problema alegado por eles é o recurso. Com esse recurso, então, finalmente declarar a Flasco como de utilidade pública. Após várias pressões que já tiveram, o que a gente esperava na verdade seria uma parte conclusiva de tudo isso. O que eles fizeram de verdade mesmo foi se sentir coagido aí, de repente, pela pressão que o movimento criou, que decidiram agora estar ajudando de alguma forma, de forma essa que ainda está meio que discutida. Então, beleza, mais uma vez, pedi para todo mundo sempre estar acessando o www.fabricasocupadas.org.br TV Movimento, estamos aí fazendo, sempre postando os vídeos. Valeu, todo mundo está sempre acompanhando. Tchau, tchau.